Música Bom gente, o Vida Vivida está em festa. Nós recebemos hoje um dos símbolos mais marcantes da alegria na televisão brasileira. Ela foi parceira inseparável do Chacrinha durante 14 anos e participou também do badalado júri do programa Silvio Santos. Muito vaidosa, guarda em sua casa cerca de 60 pares de botas, 100 perucas e arranjos de cabelo. Avesa preconceitos é madrinha dos gays há muitos anos e foi eleita a branca mais negra do Brasil. Eu estou falando de Elke Maravilha. Tudo bem, Elke? Ok, obrigada. Isso aí. Bota aqui vocês, crianças, Frederico e Companhia Limitada. Que ótimo. Essa Companhia Limitada... Aliás, ilimitada, né? Porque, meu amor... Muita gente. Elke, esses são os alunos do Centro Universitário da Cidade, alunos dos cursos de formação de atores e comunicação social. Tá, meu amor. Eu, se fosse você, não saía daí. E você é aluno de quê? Eu sou aluno do curso de formação de atores também. Também? Também. Você quer ser ator? Eu quero ser ator, se Deus quiser. Ótimo. Então tá legal. Então vai ser, Elke. Fala, o que você quer saber de mim? Fala. Fala. Eu queria avisar para o pessoal que está em casa, para eles não saírem de lá, porque você, além de falar oito línguas, já foi bancária. Já foi bancária também. Fui bancária. Então, calma, vamos deixar para o programa. Vamos falar isso no programa. Não estão no programa, não? Então, mas vamos chamar agora um VTzinho sobre a história da sua vida. Ah, tá bom. A sua trajetória. Tá bom. Então vamos ver, então. Seu nome verdadeiro é Elke Grunup. Nasceu em São Petersburgo, antiga Leningrado, na Rússia, em 22 de fevereiro de 1945. A mãe era alemã. O pai, o russo, fugiu com a família do regime político quando Elke ainda era criança. Vieram parar na cidade mineira de Itabira. Elke, além do português, domina o inglês, o francês, o russo, o alemão, o espanhol, o italiano e o grego. O pai exigia que a família se comunicasse em idiomas diferentes, um para cada dia da semana. Foi secretária, bancária, bibliotecária, tradutora e professora de latim. Mas a irreverente Elke cresceu mesmo para um mundo mais glamuroso. Seu espírito extrovertido prevaleceu até em um momento difícil. Presa durante o período da ditadura, ela organizava bailes com as colegas de Sela. E Elke nunca obedeceu mesmo aos padrões, nem aos de beleza. O tipo pouco comum ganhou forma através do talento do cabeleireiro Silvinho, amigo inseparável de Elke durante muitos e muitos anos. E foi graças a este look que ela foi parar na televisão. O convite partiu de um produtor do programa do Chacrinha. Surgia então a esfuziante Elke Maravilha, a jurada de TV mais querida do Brasil. Com o velho guerreiro, passou pelas TVs Record, Bandeirantes, Tupi e Globo. Vai enfanar Elke Maravilha! Abença meu pai! Abença aí! Boa tarde, criançada! Abença aí! Abença aí! Painho, recordando o pastorio nordestino, eu acho que hoje é dia do encarnado, não é pai? Sua relação com ele foi que nem casamento. Só a morte do velho guerreiro separou os dois. Depois, durante seis anos, Elke foi jurada do programa Silvio Santos. Como atriz, participou de mais de dez filmes, entre eles Chica da Silva, de Cacá Diegues. Melhor do que esperado. O quê? Hein? A festa, ora. A festa tá melhor do que esperado. Ah! Versátil tem também no currículo passagens por papéis dramáticos no teatro. Mas é a figura exótica a marca da carreira de Elke. E se engana quem pensa que Elke Maravilha é uma personagem. Em casa, a alegria e a extravagância são as mesmas. Filhos nunca fizeram parte dos planos de Elke, que atualmente vive com o artista plástico Sasha, seu oitavo marido, 27 anos mais novo do que ela. Elke, que história de vida, hein? Oito maridos e todos eles mais novos, não? Conta pra gente sobre isso. Não, não. Nunca tive problema de idade. Os homens é que tem problema de idade em relação a mim, sabe? É verdade, porque o homem da minha idade, eu tô com 55, né? Aliás, eu posso até ser avó de algum de vocês, né? Não, avó não, Elke. É, não. De alguns posso, não. Será? Acho que aqui não, né? Até hoje não. Não, mas... Então, o homem da minha idade, ele já tá muito no sistema. Ele tá muito engravatado, ele tá com uma série de problemas. Mesmo que ele tenha tesão em mim, ele não vem pro meu lado. Então, só tem tesão em mim o homem mais novo, o homem bem mais velho. Entende? Porque, sabe, o homem meia idade... Não tô aqui na meia idade, porque eu já não vou viver mais 55. Já tô veinha mesmo. Mas o homem da minha idade, ele já tá dando pensão pra ex-mulher. É verdade. Ele tá no sistema. Claro, tem algumas pessoas que resistem heroicamente a essa merda que é o sistema. Mas a maioria não resiste, porque o sistema é brabo, né? E esse tipo de homem, tadinho, olha pra minha cara. Ele não vem mesmo, tadinho. É, não vem. Já fui casada com o homem da minha idade, mas... O Sacha, por exemplo, ele... Quando eu o conheci, ele tinha 22 anos, né? Eu tava com 49. Ele só reclamou que até 49 eu não era mais virgem. Ótimo, é ok. Então vamos pra plateia agora com a Lorena. Lorena. Fala. Eu queria um resuminho do seu dia. Você acorda e já assim, em beleza toda, assim, ou você fica de chinelo, de roupa de pijama? Como é que é? Não, chinelo, Deus me livre. Chinelo é um breve contra a luxúria, né? Ou eu uso botas, que eu adoro botas, né? Você sabe que, ó, eu sou o gato de botas, adoro botas. Eu acho bota um tesão. Ou eu uso botas, ou eu fico descalça. Em casa, claro, eu nunca fui uma pessoa igual a todo mundo, né? Eu nasci diferente. O que eu vou fazer? Se você falar, a gente nem ia perceber, né? É. Eu nasci diferente. Quer dizer, isso aqui não é uma fantasia, é a minha realidade, claro. Porque fantasia é o quê? Você falar assim, ah, agora eu quero me vestir disso no carnaval, porque é o que eu não sou. Agora eu quero me vestir de chinês. Agora eu quero ser baiana. Não é o meu caso. Eu sou desse jeito. Claro que em casa, menos um pouco, né? Claro. Um pouquinho menos de montagem, né? Mas em casa, é um pouco menos, batom sempre. Batom sempre. Batom sempre. Agora em casa, eu acordo sempre muito bem, graças aos deuses. Eu gosto de bordar. Adoro bordar. Eu sou prendada. Acho que você é um furo nosso, hein, gente? É o que maravilha, também borda. Eu sou prendada. Gosto de montar coisas. Gosto de... Sou a pior cozinheira do mundo, porque até minha água fervida passa do ponto, sabe? É, mas gosto muito de trabalhar, gosto muito. Enfim, acho que um grande barato, meu, sabe qual é? É conviver. É conviver. Que barato. Minha grande paixão, minha grande tesão é gente. Aliás, eu sempre digo, eu falo, gente, eu sou uma péssima leitora de livros. Meu pai queria tanto que eu lesse livros. Foi até bibliotecária, tá? Ai! Mas eu, quer dizer, me apaixonei muito por Dostoiévski, Nikos Kazantzakis e Monteiro Lobato. Mas agora eu só leio, gente, porque cada pessoa é um compêndio de literatura, né? E a partir... Isso aqui é minha grande paixão, sabe? Eu acho que eu sou especialista. Você gosta de um bom caos. Vindo de Itabira, você deve adorar um caos, sentar, conversar, tomar uma cachaçinha. Hoje eu já tomei. Eu tava em Minas, mãe. Tava lá? A gente vai dar uma paradinha e logo quando a gente voltar no segundo bloco você faz a pergunta. Gente, o Vida Vivida volta logo, logo. Bom, gente, o Vida Vivida tá de volta. Hoje a gente conversa com a exuberante Elke Maravilha. A pergunta é do Matheus Esperança. Se você tem algum compromisso pra depois do programa. Quer dizer, brincadeira. Olha, cantada no ar. É o seguinte, você faz peças de teatro, já fez várias. Eu queria saber se você já fez drama, se você chora, se você faz chorar, porque, né? Pelo jeito, só faz rir a gente. É uma boa pergunta, porque eu não me considero atriz, sabe? Você estudou Elke, não? Não, não, não. Aprendeu fazendo. Não, não. Eu nem aprendi. Não, eu até fui premiada como atriz no filme Chica da Silva. Eu fui considerada a melhor atriz, coadjuvante, mas eu não acreditei. Eu acredito muito em mim, Elke. A Elke você bota na frente de 200 mil pessoas, como já aconteceu, numa boca. Segura uma. Agora, você me dá um texto, me dá um outro nome e eu balanço, sabe? Balanço. Não me garanto muito. Mas eu já fiz. Eu já fiz tragédia. Eu já fiz Inês de Castro, né? Texto de Camões. Eu já fiz comédia. Eu já fiz... Eu já fiz com Luiz Mendonça. Eu fiz pastoria o nordestino, cultura popular brasileira. Quer dizer, na realidade, eu me orgulho de nunca ter feito merda. Coisa ruim, sabe? Sem arte, eu nunca fiz. Agora, eu não me considero uma atriz mesmo. Eu sou uma atriz meio bissexta, sabe? Já fiz vários filmes muito bons também, que eu posso me orgulhar deles, dos filmes. Chica da Silva, com certeza, é um filme que você se orgulha. É, Chica da Silva, Pixote. Pixote, claro. Do Enfield também deu no New York Times. Não, eu fiz filmes muito bons, sabe? Ah, eu fui protagonista no... Vocês já ouviram falar em Humberto Mauro? Sim, Humberto Mauro, cinegrafista. Ah, pois é. Cinegrafista, cineasta. É, um dos maiores cineastas do mundo. Só que o Brasil não conhece. Primeiro, pioneiro no Brasil, né? Exatamente. Então, o último roteiro dele eu fiz, A Noiva da Cidade, eu era a noiva da cidade, e com a direção de Alex Vianney. Quer dizer, eu fiz A Força de Xangô também, um filme de cultura negra, sabe? Que eu fazia um Exu, vira... Sabe, e fiz filmes muito legais. E agora, o que você está fazendo? Algum tempo está fazendo algum filme? Não, agora eu estou viajando, eu adoro. A minha paixão é ficar... Como dizia o velho Lua Gonzaga, Luiz Gonzaga, que a gente pede a benção. Minha vida é voar por esse país, para ver se um dia eu descanso feliz, tá? Adoro voar por esses países. Então, eu vivo hoje, eu cheguei de Belo Horizonte, amanhã já estou indo para São Paulo. Depois de amanhã, eu estou indo para Goiânia. Semana que vem, eu estou indo para o Amazonas. É um privilégio, né? Ah, é um privilégio. Com certeza. Gente, esse Brasil é maravilhoso. E eu posso dizer mais do que vocês, porque eu não nasci aqui. Sabe? Ah, eu posso. Eu posso dizer melhor. Gente, esse Brasil é... Gente, por que o brasileiro não ama o Brasil, hein? Fala a verdade. É, ok, vamos voltar para a perguntar. Não, eu quero perguntar para eles agora. Fala, fala. Então pergunta. Por que o brasileiro não ama o Brasil? Porque se amasse, não maltratava. Nem a terra Brasileis, nem seu irmão brasileiro. Explica. É verdade. Que não educam o Brasil, é a falta de... A gente acaba não gostando. No microfone, Mauro, por favor. Você acha que é educação? Repete, pode repetir o que você falou. Eu acho. A forma como nos educam faz com que nós não nos sentimos muito bem no Brasil. Quer dizer, eu acredito muito nisso. Mas eu não sei se é educação... Será que é educação? Ah, é, porque o brasileiro acha que educar... Educar bem é comer bonito, sentar bonito, né? Pode ser. É, não, mas isso é adestramento, crianças. Comer bonito, sentar bonito, não é educar. É adestrar. É igual cachorrinho. Agora late. Ai, uau, uau, uau. Gente, educar um povo é para ele se amar, né? Para ele viver junto. Ai, meu Deus. Ai, eu amo tanto o Brasil. Desculpa, eu estou interrompendo. Não, não, de maneira alguma. Desculpa. O programa está aqui para isso. Foi ótimo. Bianca, você quer perguntar alguma coisa ou Mauro? É o que, praia, sol... Não, não posso. Primeiro lugar... Gosta, pelo menos, não? Não, não, não. Também não curte. Claro que eu sou do mar, eu sou peixes, eu sou do mar. Mas eu tenho tendência a câncer de pele. Está vendo o buraquinho que eu tenho aqui? Além dos outros buracos que eu tenho, eu tenho um buraco aqui. Eu já tive câncer de pele, não posso. Bicho de goiaba, meu amor, tem que ficar dentro da goiaba. Eu fui feita para o gelo, não fui feita para o sol. Sabe? Então, eu não posso... Mas já colocou um biquinizinho, um maiô, sei lá, deu um mergulho? Conta isso para mim. Ah, é? Olha, quando eu era jovem, eu tinha... Deixa eu ver quantos anos... 16 anos. 16 anos lá em... A gente morou 3 anos em Porto Alegre. Aí fomos lá para... Eu nunca fui de exibir corpo, eu nunca gostei muito, não. Eu sempre fui mais... Agora que eu estou mostrando um pouquinho, depois de velho. Mas quando eu era jovem, meu pai comprou um biquinininho para mim. E nós fomos uma praia lá, sei lá, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Aí eu botei. Aí veio a polícia, queria me prender. Meu pai ficou puto. Ele falou, gente, quem comprou esse biquini para ela fui eu. Ela usa o que eu quiser e a polícia não vai se meter no que minha filha usa. Aliás, meu pai era o máximo. Quando eu fiz 10 anos de idade, ele virou para mim e falou assim, Minha filha, você agora vai começar a namorar, né? Falei, eu não sei, pai. Falou, vai. Agora tem uma coisa, hein? Não me vê com namorado só. No mínimo 3. Isso há 45 anos, hein? Claro que ele não queria que eu me amarrasse logo, né? Fala. Pois é, agora a gente vai ter que encerrar esse bloco. Mas a gente tem mais um bloco ainda. E o Vida de Vida... Só um? Só mais um. São três blocos. Porra, mas é pouquinho. E a gente volta já, já. E a gente volta já, já. Bom, a gente está de volta com o Vida Vivida, infelizmente, Elk, para o último bloco. E o Mauro tem uma pergunta para você. Como é que é ser a rainha dos gays num país onde o sistema, a sociedade é totalmente hipócrita? Eu sou madrinha dos gays, sou madrinha dos presidiários, dos leprosos, enfim, de as dadas prostitutas, de todos os chamados excluídos. Não, e é gozado, né? O ser humano é muito burro. Porque, na realidade, como é que pode ter preconceito sobre uma coisa que a mãe natureza fez? E o que a mãe natureza fez, nós não podemos contestar. Sabe? Em lado nenhum. E todos nós somos tudo. É, Elk, falando um pouquinho de preconceito, você já foi barrada em algum lugar por causa do seu visual? Tipo, aqui você não entra. Já aconteceu isso, não? Olha, no começo da minha carreira, eu fui cuspida na cara, levei porrada na cara. Eu tenho marca aqui, ó. Na rua, é isso? Ah, entrou, dente aqui, saiu aqui. Levei porrada. É porque eu fui a primeira no mundo, gente. Não existia punk no mundo, eu já era. O preto não gostava de usar o próprio cabelo, não achava bonito, eu achava lindo, né? E isso começou como? Você gostava e foi assimilando essas coisas e nada de ideologia, não. Você gostava, colocava e pronto. Não, não, ideologia não. Então, eu fui botando pra fora, né? E eu levei porrada, minha. Acho que pouca gente sabe disso.